No primeiro tempo, o time da casa mostrou que estava decidido a definir o placar e pressionou os visitantes. O primeiro gol saiu no último segundo dos pés de Sinuê. Na segunda etapa, o artilheiro marcou o segundo. Depois, Tuiú diminuiu o placar aproveitando uma falha do ala Leandro Lino. O terceiro gol do Sorocaba saiu dos pés do capitão da equipe. Rodrigo chutou de longe e fechou o placar em 3x1 para os donos da casa.